As forças de segurança continuam nas ruas acompanhando a votação e no início da tarde foram acionadas duas vezes por suspeita de crime eleitoral. A primeira em relação a boca de urna que estaria sendo cometida por um candidato a deputado aqui em Cascavel. O capitão Astori da Polícia Militar relatou como foi essa situação. Em um colégio no bairro Interlagos, onde a diretora acabou acionando o juiz eleitoral, dando conta de que um ex-vereador de Cascavel e candidato a deputado estaria fazendo boca de urna. Ela viu ele dentro do ambiente escolar do colégio eleitoral, pediu para ele se retirar, que ele estava interpelando as pessoas, segundo a sua narrativa. E essa pessoa acabou saindo, ele ficou uns 10 minutos dentro do colégio, ficou mais uns 15 minutos após essa interpelação na frente do colégio. E posteriormente, inclusive, uma fiscal de partido também corroborou com essa informação, informando que ele foi para um bar, ali nas imediações, foi até o local, não foi constatada a presença dele, mas foi lavrado o boletim de ocorrência, foi comunicado ao juiz eleitoral, que deverá tomar providências com relação a este caso especificamente. Já a segunda situação, atendida pela Polícia Militar, no início da tarde, é em relação a uma suspeita de compra de voto. Nessa situação, três pessoas foram encaminhadas à Polícia Federal. Pessoas estariam aglomeradas em um bar, fazendo a ingestão de bebida alcoólica de forma excessiva, todos com camisetas vermelhas, fazendo alusão a um partido político, e estariam pedindo voto, estariam ali fazendo essa aglomeração de pessoas. Foi realizada a abordagem, constatado efetivamente que tinha muitas pessoas ali que estavam com camisetas, fazendo alusão a um partido político, e daí essas pessoas, dentre elas, nós tivemos um aí que se identificou como motoboy, que estaria ingerindo bebida alcoólica no local, e que estava com a quantia de R$ 4.331,00 em seu poder. Desde o homem e a mulher proprietários do bar, e esse outro homem que estava com dinheiro, todos vão ser encaminhados para a Polícia Federal, para a lavratura de termos circunstanciados. Eleições 2022, fique bem informado.